Os segredos de produtividade de 100 fazendas posicionadas entre as mais eficientes do Brasil. Um estudo realizado pela IDEAGRE avaliou quase 1.200 rebanhos. Vamos falar agora ao vivo com a diretora de operações da IDEAGRE, a Heloise Duarte. Heloise, bom dia, saudades suas para trazer aí sempre novidades na pecuária leiteira. E principalmente, eu lembro das primeiras vezes que você apareceu para falar sobre aquela liderança feminina em 30% das melhores fazendas. E agora, esse nível de produtividade. O que traz esse estudo, essa pesquisa? Explica para a gente como é que vocês chegaram aos resultados investigando aí quase 1.200 rebanhos leiteiros. Bom dia para você. Bom dia, Renata. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar sobre isso. A gente acabou de ver a informação dos desafios que a cadeia vem enfrentando. Então, um pouco do que motiva esse trabalho que a gente faz ao longo de... Já completamos agora três anos. Foi uma visão positiva no sentido de ver quem tem eficiência, quem está satisfeito com a atividade. Quais as boas práticas que esses rebanhos têm adotados. Adotados sistemas de criação mais comum. Detalhes mesmo. A gente nunca tinha feito isso, Renata. A gente acompanha os rebanhos, divulga o desempenho, mas a gente nunca tinha analisado mais a fundo o que cada uma dessas fazendas mais eficientes faz. E nessa última edição, a gente viu que a gente tinha uma oportunidade interessante de fazer essa camada mais profunda. Então, foi um processo muito interessante. A gente conversou com cada uma. Nós elegemos as 100 fazendas com melhor desempenho naquela nota geral do ILB. E fomos entender a fundo qual era a dinâmica desse mercado. Então, a gente pesquisou, perguntou sobre sistema de produção, estrutura, instalação, como as bezerras eram criadas, as tecnologias adotadas dentro da fazenda, desde o resfriamento de vacas até a observação de cios, para poder entregar uma análise das fazendas profissionais com bom desempenho. E é isso que esse estudo nos apresentou. Foi um estudo bem interessante. Encontramos algumas tecnologias que a gente ficou surpresa com o grau de adoção. E, por outro lado, ainda nas fazendas mais eficientes, a gente viu que tem muita oportunidade ainda para aumentar o desempenho desses rebanhos. Lembrando que, quando eu falo de tecnologia, não necessariamente é algo que envolve investimento, não é um robô. São tecnologias, às vezes, como observação de cio, resfriamento de vacas, que estão bem mais próximos das realidades dos nossos rebanhos. Eloise, falando um pouquinho desse nível de produtividade, qual é o nível médio que vocês observaram entre essas 100 melhores fazendas leiteiras do país? Eles vão estar na casa de 27 litros por dia por animal. A média do Brasil vai estar na casa de 21. Então, tem um ganho importante quando você compara as mais eficientes com a média nacional. Lembrando que todas as 1.200 fazendas são fazendas profissionais, mas em diferentes momentos. Por isso que olhar para as mais eficientes traçam a meta, o objetivo é sempre muito interessante, Renata. Com certeza. Aí você comentou um pouquinho que foram entender a fundo a dinâmica dessas fazendas, dessas propriedades, desses quase 1.200 rebanhos leiteiros do país. O que vocês acharam, Eloise, de pontos de convergência que essas fazendas fazem, que realmente traduzem aí todo esse significado? De tanto na questão econômica, viável, quanto na questão de uso eficiente da tecnologia, aumento de produção, de produtividade. A gente imagina que há vários pontos de convergência para se chegar a esses fatores brilhantes, né? Quais são eles, principalmente, que vocês perceberam na dinâmica dessas fazendas leiteiras? Eu acho que o que foi mais, vamos dizer assim, uma unanimidade, lembrando que o estudo mais profundo a gente fez nas 100 mais eficientes, tá? Nas 100 mais eficientes, a gente avaliou duas questões muito interessantes. Perguntamos aos produtores qual era a importância que eles davam para a gestão no processo, no sucesso da fazenda. Isso foi quase uma unanimidade. Essa pergunta foi feita numa escala de 0 a 10, né? A nota 10 seria dada para quem considera que a gestão era fundamental e 0 para quem considerasse que ela era sem importância. 91% dos produtores consideram, deram a nota 10 para a importância da gestão no sucesso da atividade. De todas as perguntas, eu acho que essa foi a que mais me chamou atenção, né? Então, me parece que o nível de sucesso, de excelência, ele está muito ligado a você ter controle do processo produtivo, a fazer a gestão econômica e financeira bem feita, porque aquela velha máxima, né? É muito difícil melhorar o que você não mede. E isso ficou claro quando a gente fez essa pergunta. E uma pergunta também que me surpreendeu, e a gente sabe que a gente está passando por momentos desafiadores, ainda resquícios da pandemia, né? Mas o nível de satisfação com a atividade leiteira, numa nota também de 0 a 10, a média foi 8,5. Quer dizer, eles estão satisfeitos com a atividade leiteira, mesmo com os desafios que a gente tem em relação ao mercado, a cenário macroeconômico. Ou seja, é possível ter boas margens, um bom controle e satisfação com a atividade, que estão profundamente ligadas à forma como você gera o negócio. Isso foi algo que nos chamou bastante a atenção. Seria o ponto comum em todos os rebanhos. E tem algumas características do sistema de produção também que eu terei o maior prazer em compartilhar com vocês. Quais são eles, por exemplo, que podem ser mais utilizados, né? Além dessa prática de gestão, dela ter extrema relevância aí nesse ponto de convergência que a gente achou entre as melhores fazendas do país. O uso da tecnologia é mais aprimorado? Isso, uma coisa que chamou muita atenção, a gente vem acompanhando ao longo do tempo que cada vez mais fazendas têm utilizado a técnica de compost barn, né? Que é uma infraestrutura para você manter os animais estabulados, confinados. 68% dos rebanhos estão adotando compost. A gente sabia que tinha muita fazenda implantando, mas não tinha noção do volume que era. distribuída no Brasil inteiro, em vários sistemas de produção. As fazendas têm um percentual bom de resfriamento de vacas em lactação. É uma tecnologia também que está sendo bastante adotada. Mas tem uma grande oportunidade para resfriar a vaca seca. Poucas fazendas estão adotando. Na parte de bezerras, as técnicas mais utilizadas são o que a gente chama de gaiolas suspensas ou tropical argentino, né? Que é aquele que a bezerra fica solta, mas é presa numa guia. E oportunidade que a gente tem, que a gente achou interessante. Na parte de observação de cio, né? Que é muito importante você ter eficiência. A eficiência reprodutiva é composta da capacidade que você tem de emprenhar a vaca. Mas para você conseguir fazer isso, você tem que observar o cio para emprenhar ela no momento certo. E a gente tem quase 70% dos rebanhos que não usam tecnologias de suporte para observar o cio dos animais. Isso nos chamou muita atenção. Eu vejo como uma grande oportunidade, sabe? Então, tem algumas coisas que a gente percebe que a tecnologia já está bastante adotada e outras que mesmo nos rebanhos mais eficientes, tem uma grande oportunidade para a gente trabalhar. Tá bom. Muitíssimo obrigada, viu? Um abraço para você. A gente segue acompanhando aí a pecuária leteira, sempre com importante destaque aqui da pecuária, da proteína animal, às nossas quartas-feiras. Muito obrigada, viu? Um abraço para você. Bom trabalho. Obrigada. Sempre um prazer participar.